Olá pessoal, bem-vindos ao meu segundo curso de desenvolvimento mobile para iOS e Android, certo? Eu já lancei o mês passado o primeiro curso lá diretamente da França, em Paris, e desde que eu cheguei ao Brasil eu peguei todas as dúvidas dos alunos e lancei esse segundo curso, que deu aí quase dois meses de bastante trabalho, são 71 videoaulas, pessoal, onde trabalhei com o SQLite, a gente usou o Postgre, usamos o Datasnap, usamos o FireDak, mostrei como fazer para criar um aplicativo completo e publicar tanto no Google Play quanto no App Store, e em ambas as plataformas elas foram aprovadas, então é uma dúvida que os alunos sempre tinham, como é que faz para publicar lá no App Store e ele realmente for aprovado? Então eu ensinei todos os passos para vocês fazerem isso, além disso eu mostrei um pouquinho a parte de câmera, eu mostrei a parte de combo box, eu mostrei, por exemplo, como fazer para criar um quiz completo, um sistema de perguntas e respostas que também era uma dúvida dos alunos, e entre outras coisas, por exemplo, como fazer para você criar um aplicativo de produtos em que um vendedor vai lá e baixa uma lista de produtos online. Ah, mas ele não tem internet, certo? Está sem internet, então como fazer para você trabalhar tanto de forma online quanto de forma offline, tá ok? Aqui está, então, rodando aqui em um celular iPhone, tá certo? Olha só, talvez vocês não conseguiam enxergar direitinho, mas está tudo aqui, também no Android. Pessoal, com certeza vocês vão gostar muito desse curso, ficou muito legal, cheguei aí a 6.800 de aulas, e este mercado de desenvolvimento mobile é muito interessante, tem muito mercado, você pode desenvolver os seus aplicativos na sua casa, ou você pode conseguir um bom emprego através desse conhecimento, tá certo? Então, muito bom proveito com esse novo curso, um grande abraço, até mais e tchau!